Bom dia, amores! Tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais uma história do nosso mundo gringo E a história hoje é de sogra Ela não aguenta mais a sogra dela Meu Deus, gente! Olha, o problema com sogra Graças a Deus a minha é um amor Mas já tive uma sogra Hum... A mãe do meu ex Quem lembra da minha sogra russa, gente? Ah, meu Deus do céu! Eita, mas ok! Passado, passou Vamos em frente, né? Aqui atrás vem gente, como diria o outro Se você tá chegando agora, não esquece de se inscrever no canal Se gostar do vídeo, deixa o joinha Assista outros vídeos Aliás, nossa playlist aqui no box de informação Bate lá Assiste logo todos os vídeos do canal Olha que... Tem que ter maratona Pra assistir todos os meus vídeos, hein? Vamos lá! Oi Dani, meu nome é Alice Sou mãe de dois meninos gêmeos Não sou casada, mas moro junto há dois anos Quando eu conheci meu marido, ele era perfeito Nunca conheci alguém como ele Ele assumiu meus dois filhos Que hoje o chamam de pai E fomos morar junto Nos fundos da casa da minha mãe A mãe do meu querido marido Morava em São Paulo, bem longe da gente No nosso primeiro Natal e Ano Novo Que passamos juntos Fomos para a casa dos pais deles Que são separados Logo já houve uma confusão Que a mãe dele ficou com os ciúmes dele Por ter ido na casa do pai Enfim Vou resumir Foi só meu marido me conhecer Que ela se mudou pra perto da gente Foi mudando até que ela parou na rua Debaixo da minha casa Nisso o inferno começou Ela vinha todo final de semana Sábado e domingo Almoçar aqui em casa Ou jantar Ela ficava o dia inteiro Trazia a família inteira dela As filhas O marido Os filhos Bom Total de 12 pessoas na minha casa Contando comigo e com meus filhos Detalhe que eu morava numa casa De 3 cômodos nessa época Nem banheiro tinha O filho dela pequeno Fazia xixi no chão da cozinha Ele batia no meu cachorro Ela mandava eu mudar minhas músicas Para colocar as dela Eles chegavam sem ser convidados E ligavam chamando todo mundo E faziam churrasco Sem nos pedir nada Todo final de semana Era a mesma coisa Fora que quando eles não estavam Na minha casa O filho dela estava dormindo Na minha casa Por semanas e semanas Meu marido e eu A gente não tinha privacidade Parece que ela fazia de propósito Pois ela pedia Para ele dormir Pois ela pedia para ele dormir aqui Ela mesmo já dormiu na minha casa Por uma semana Porque segundo ela O marido trabalhava E ela não gostava de ficar sozinha Comecei a sair E deixá-los sozinho em casa Pois eu não aguentava mais O meu cunhado E assim Eles deram uma cessada Até que teve um feriado A minha sogra bebeu Além da conta E explodiu Disse que meus filhos Eram sem educação E que se eu não corrigisse eles Eles virariam psicopatas Os gêmeos dela Meu marido disse Para ela cuidar dos filhos dela Que ele cuidava dos dele E foi aí Que ela jogou na cara Na frente de todo mundo Que os filhos não eram dele E que ele estava criando O filho de outro E que vagina Assim mesmo Tem um monte Mas mãe só tem uma Olha que baixaria Gente Detalhe Dani Ela não usou A palavra vagina Ela usou outra palavra Que vocês devem imaginar Qual foi Meu marido ficou indignado E foi embora Ele ficou uma semana Sem ver ela E depois acabou Indo lá vê-la Ela nunca se desculpou Nesse meio tempo Ela virou crente De se ter mudado Como ela nunca se desculpou Comigo E nunca mostrou arrependimento Toda vez que meu marido ia lá Ela só falava asneira E reclamava E ele deixou de ir Resolvemos fazer contato zero com ela Ela vivia pedindo dinheiro pra ele E ele dava Mas não ia na casa dela Já fazia um mês Aí quando ela recebeu o salário dela E não precisou mais dele Ela acabou com a raça dele Pelo whatsapp Disse Você vai na casa do seu sogro Mas não vem na casa da sua mãe Eu sou sua mãe Você mora perto da minha casa Mora aqui perto das suas irmãs E não vem ver a gente Você acha que eu não sei porquê Tipo começou aquele papo de mãe Né É Bom eu só quero que você saiba Que antes Que essa A sogra falando Pro próprio filho Né a mãe Que antes dessa mulher Aparecer na sua vida Você tinha mãe Irmão Família E se ela não gosta Da sua família Ela não gosta De você Meu marido disse Que agora Ele tinha a família dele E era prioridade dele Que ele estava muito feliz Dani Aí pronto A mulher me xingou Diz que Deus mostrou a ela Que eu não sou nenhuma santa E que ele iria se arrepender Porque mãe É tudo na vida de uma pessoa Porque foi ela que deu a luz E Ele não queria Reaproximação com ela Aí ela disse também Que não ia nos atrapalhar mais Para não Atrapalhar o casamento dele Em seguida A irmã dele Me xingou Horrores Diz que se a mãe Morresse Né Não ia querer ver Meu marido chorando No caixão dela Porque ela é tudo Na vida deles Aí começou aquele papo Que mãe que deu a luz Né E que se não fosse ela Ele não estaria aqui hoje Blá 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 Ok Passou alguns dias E um sábado Adivinha quem estava No meu portão Sim Dânia Jararaca Da minha sogra Fingiu demência E veio bajular meu marido E ele claro Não falou nada Esqueceu tudo Que ela falou sobre mim E ela nem tocou no assunto Achamos aquilo muito estranho Eu fiquei mal Por ele ter deixado Ela me ofender Daquele jeito E não ter falado nada Aí como esperado Na segunda-feira Ela veio com aquela voz mole Dela pedindo dinheiro Prestado pro meu marido Daniela é super manipuladora Ele diz enxergar Mas não consegue falar nada Pra ela Para que mude a situação Eu não aguento mais Ela me ofende E volta como se nada Estivesse acontecido Ele é o filho preferido dela E ela não vai desistir dele Eu não a suporto Nem vou mais na casa dela Ela sempre faz isso Quando precisa dele Ela é um anjo Quando não precisa Ela mete o pau É... Dani Pra ele a mãe dele é uma santa Me ajudem gente O que eu faço? Acho que eu vou ter que desistir Desistir de que amiga? Do seu casamento? Bom, vamos lá Gente Mãe é mãe Já falei, né? A mãe dele pelo visto É aquele tipo de mãe Chantagista e manipuladora Que quer... Lógico que eu tenho certeza Que ela ama o filho dela Mas é aquela coisa, né gente? Eu assim A partir do momento Que entrou uma mulher Lá na vida dele Que é você Com seus filhos E ele cuida dos seus filhos Como se fosse pai dos meninos Ela deve ter deixado sim Ela um pouco de lado Porque A partir do momento Que você casa Tem sua família Você não vai estar ali Na casa da sua mãe Toda hora, né? Como era antes Talvez Ele ajudasse lá A sustentar a mãe Ajudasse com outras coisas E ela tá lá Óbvio Além de sentir ciúme Talvez sinta a falta Da ajuda dele Deve ser um misto De emoções aí Gente, deve ser muito difícil Pro cara Ou pra mulher Essa situação De um não se dar bem Com a sogra, né? Tanto dos dois lados Eu digo Porque querendo ou não É mãe E não tem muito O que você fazer Agora eu acho sim Que ele poderia se impor Sim Não deixar a mãe dele Falar barbaridade Se você já Que você é mulher dele Né? Porque eu acho que Se você é mulher dele Você vive com ele, né? Querendo ou não Seus filhos Ele que cria Ele trata como os filhos dele Eu acho que ele tem sim Que se impor Eu não tô falando Pra ele parar De ver a mãe dele Nada Porque você pode parar De ver a mãe dele Você não precisa Ter contato com ela Tá? Mas ele é filho Né? Vamos dizer Ela não é nada sua É sogra Ok? Ok Sogra seria pra ser uma Né? Vamos lá Uma segunda mãe Uma pessoa que querendo ou não Né? Eu quero ser Espero eu Ser uma ótima sogra E muito amiga lá Do namorado de Melina E da namorada de Bruninho Dos futuros maridos e esposas Lá em casa Porque eu imagino Que a situação deve ser Muito ruim Né? Você É... Você ter essa guerra Travada Eu não acho que você Tenha que desistir Do seu marido Do seu casamento Por causa da sua sogra Vou dar algumas ideias Mudem pra longe Converse com o seu marido Né? Já que ela mudou aí Tá? Mora na rua Colada em vocês Você mora no quintal Da sua mãe Se vocês tiverem condições Mudem pra longe Sabe? Ele vai lá Tivemos já histórias De sogra aqui Assim Vocês lembram? O cara vai Na casa da mãe Vê tal Mas fica ali A mulher dele Não quer papo Lá com a sogra E eles aprenderam A viver assim Né? Ele vai Ele visita a mãe dele Conversa Tal Mas a nossa Alice Não lembro qual foi a história Mas acho que vocês vão lembrar Ela falou Olha Eu não quero contato Com a sua mãe Já que ela não gosta de mim Não sou obrigada A ter alguém Que não goste de mim Da da minha casa Né? Independente Desculpa Se é sogra Se é cunhado O que seja Se a pessoa não gosta de mim Pra que eu vou ter Essa mulher dentro Da minha casa Então acho que A primeira coisa Que vocês poderiam fazer É tentar De repente mudar De Só que você disse Que mora num quintal Da sua mãe Suponho eu Que você não pague Aluguel pra isso Né? Então Amadinha Linda Alice Da minha vida Olha só Se vocês tiverem condições Né? Porque você falou Que mora num quintal Da sua mãe Imagino eu Que vocês não paguem Aluguel Se vocês tiverem condições Vá pro lugar Mais longe Se vocês não tiverem condições Converse com o seu marido Mas tenha uma conversa sincera Sem briga Sem gritaria Sem nada Olha Ela é sua mãe Eu entendo Você tem mesmo Que tem uma aproximação Dela Porque ele é filho Vocês tem que entender isso É filho dela Entendeu? Bem ou mal Ruim ou boa Ela é mãe dele Né? Então vai lá Olha Você é filho dela Você vai lá Conversa com ela Mas fala com ela Olha Evita ela em casa Tá dando muito problema Deixa que eu venha aqui Eu venho te ver Uma vez Duas por semana Porque Né? Qual o sentido Dela não gostar de você Ir pra sua casa Te perturbar Não tem muito sentido Isso Né? Então eu acho que Nada melhor Gente Do que Conversar A partir do momento Que a gente conversa Que a gente põe Os pingos nos is Aí sim As coisas ficam Né? Melhores As coisas ficam Encaixadas Nos lugares Certinhos Tá bom? Eu acho que tudo na vida Tem que ter comunicação Você não é obrigada A ser a melhor amiga Da sua sogra Né? Acho que tem muitas pessoas Aqui talvez que não seja Você não é obrigada A sentir amores por ela Mas você Tem que entender Que ela é mãe De seu marido Bem ou mal Ela é mãe De seu marido Então Acaba Ele também Ficando numa situação Muito chata Eu imagino Porque se ele tá com você É porque ele te ama Ele tem você Né? Tem seus filhos Tem a A família dele Tá bom? Beijo No coração E até o próximo E vocês Meninas O que vocês acham? Meninos Meninas Deixa aí pra ela Que a gente quer saber Beijo Tchau Tchau Tchau